Eu apanho da mulher Eu apanho da mulher Eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Maldito homem que bate numa mulher Me abraça a fase, não tem Deus no coração Se diz que é macho que bate numa mulher Vem bater no homem pra tu ver como é que é Eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Mas a mulher foi feita pra se dar carinho Pra dar beijinho, ser regada, quem nem for E dar no colo, balançar, fazer beijinho Leva funinho e lhe chamar de beijafu Mas a mulher foi feita pra se dar carinho Pra dar beijinho, ser regada, quem nem for E dar no colo, balançar, fazer beijinho Leva funinho e lhe chamar de beijafu Eu apanho da mulher Eu apanho da mulher, eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, eu deixo ela bater a hora que ela quiser Agora vou convidar caju e castanha pra cantar comigo Eu apanho da mulher Deixa comigo, meu Deus do filho É caju e castanha, meu Deus do filho agora Eu apanho da mulher, eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Minha mulher cobra de mim muito ciúme Do meu perfume que tem cheio de mulher Eu nunca vi ciúme em dois mescarrados Mas eu tenho coragem de bater numa mulher Eu apanho da mulher, eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho na mulher, eu apanho na mulher Então deixa eu bater a hora que ela quiser Malvido homem que bate no agulhar Cabral safado não tem Deus do coração Se diz que é macho que bate no agulhar Vem bater no ombro pra tu ver como é que é Eu apanho na mulher, eu apanho na mulher Então deixa ela bater a hora que ela quiser Mas eu apanho na mulher, eu apanho na mulher Então deixa ela bater a hora que ela quiser Mas a mulher foi feita pra se dar carinho Tá dar beijinho, serregada que me entrou Botar no colo, balançar, fazer pendinho Deva comigo, que chamada seja frio Mas a mulher foi feita pra se dar carinho Tá dar beijinho, serregada que me entrou Botar no colo, balançar, fazer pendinho Deva comigo, que chamada seja frio E o apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser E o apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser E eu apanho da mulher, eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser É isso aí, caju e castanha Obrigado pela participação do meu presente Eu é que agradeço e meu sorriso Porque eu sou mais um que apanho da mulher Vamos juntos Eu deixo ela bater a hora que ela quiser